Agora vamos, né, saber dos destaques do portal RCN67. Olha ela aí, Beatriz Benedetti. Tudo bem, Beatriz? Quais são os destaques do portal RCN67? Bom, temos muitos destaques, viu? Vou trazer só dois aqui pra vocês hoje. E o primeiro a gente vai falar sobre beleza. Que mulher que não quer ficar bonita, se arrumar, aprender a fazer uma maquiagem diferente, não é mesmo? Então aqui, ó, assistência social, ela promove o primeiro workshop de maquiagem aqui em Três Lagoas. Um salve pra mim, Naka, por favor. Então, falando, né, de autoestima, de beleza, de se arrumar, ele vai ser realizado no próximo dia 26 de novembro, vai ser num sábado, daqui uns dias já, hein, entre as duas horas da tarde e as cinco horas. Esse é o primeiro workshop Makeup Autoestima Feminina, que ele é voltado para as mulheres cadastradas no serviço socioassistenciais. Tá? Vai ser realizado aqui pela assistência social e vai ter a maquiadora profissional, Deise Sobral, e também uma roda de conversa sobre o tema, né, pra falar de autoestima e a importância com uma psicóloga, a psicóloga Janaína Catolho. E se você quer saber mais informações sobre o serviço, como faz a inscrição deste workshop, como que irá funcionar, é só entrar no portal de notícias RCN67, que lá tem todos os detalhes pra vocês. E agora, a nossa segunda notícia é, claro, sobre o Enem, que vai acontecer este domingo. Ontem eu vim aqui, já falei um pouco sobre ele, e hoje eu volto novamente, mas falando sobre uma outra coisa, que é o que você pode levar nas provas do Enem este ano. Sobe pra mim, Naka, por favor. Bom, nos últimos dois anos, nas duas últimas edições, né, por conta da Covid-19, foi obrigatório o uso de máscaras na hora de você fazer a prova. Porém, este ano não é mais obrigatório. Você pode utilizar se você se sentir confortável e quiser levar a sua máscara pra fazer na hora da prova, mas não é mais obrigatório. De acordo com o edital, pra você ser identificado, fazer a identificação dos participantes na hora da prova, você tem que levar documentos originais com foto, então pode ser carteira de identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho. E também, nesta edição, uma novidade é que serão aceitos documentos digitais. Então, como o e-título, CNH digital, RG digital, tudo isso será válido agora nesta edição. Sobe pra mim. Lanche e água, que todo mundo sempre se prepara, sempre vai no mercado e compra um monte de coisa pra levar calma, gente. Tá? Não é obrigatório, mas é legal levar um lanchinho, uma água, um docinho, é sempre bom, porque a gente sabe que a prova demora muito, é muito longa, muito cansativa, então é sempre bom ter ali uma pausa, levar um lanchinho, mas também não vamos levar muita coisa, gente. Toma cuidado, viu? E agora, por último, sobe pra mim, Naka, lá no finalzinho, Enem 2022, tem as datas dos dias da prova, então dia 13 e dia 20 de novembro, que será a prova, tá, gente? No primeiro dia, os participantes farão a prova de linguagem, ciências humanas e redação, que foi o que eu trouxe ontem aqui pra vocês, então já fica de olho em quais são os possíveis temas. E no segundo dia, será matemática e ciências da natureza. Para mais informações como essa, é só você acessar o portal de notícias RCN67. Eu volto com Israel e Mário Verdan.